Música Se eles possam, Pai, ter uma transformação abençoada com a presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. O projeto nasceu em 2014, começou com o sonho de trazer o surf para Curitiba, também falar um pouco mais do esporte, além de trazer também a cultura do surf para as crianças, a gente fala também um pouco de preservação ambiental e também fala sobre princípios da palavra de Deus, sobre respeitar os pais, sobre buscar a presença de Deus, sobre a importância de sonhar em Deus, de buscar os sonhos em Deus, de ter uma vida de oração, uma vida de santidade, de fugir da aparência do mal. O intuito, a missão do projeto é tirar crianças em situação de risco das ruas, incentivar elas a praticarem um esporte e também a encaminhar eles para acompanhar eles, realmente incentivar a estudar, a procurar um trabalho, a buscar ter uma vida mais digna, mais direta naquilo que eles procuram como sonho, fugir da criminalidade, fugir do envolvimento com o tráfico de drogas. Toda reunião que a gente faz aqui começa das 9 às 10 com uma atividade esportiva, antes na piscina, mas por um motivo de força maior a gente não está fazendo as piscinas agora. Hoje a gente está acompanhando 11 crianças, mas no projeto já passaram 30 crianças fixas com a gente, só que em atividades de praia que a gente já fez, em outros locais também, como o tarpsurfing, que é o simulador de surf, que a gente já foi em praça fazer evento. Então acredita-se que mais de 100 crianças já passaram com a gente. Já teve um evento único que na praia a gente tinha mais de 50 crianças, então a gente está, na medida do possível, atendendo o máximo que a gente pode. Nossa equipe é reduzida, todos são voluntários, os professores, ninguém recebe nada para isso, então dedica o seu tempo, inclusive quando vão para a praia, cada um banca a sua viagem para a praia, dos professores, só as crianças que são bancadas pela gente, então com o apoio da igreja. É uma criança que, na verdade, ela entrou aqui com uns 10 anos, bem no começo do projeto, ela ainda participa com a gente, e uma realidade bem difícil, né, como a maioria deles, mas assim, filho de alcoólatra, mãe muito doente, irmã deficiente, e era uma criança que tinha tudo assim para partir para um caminho que não era legal, para partir para o mundo do crime. Graças a Deus é uma criança que hoje está crescendo debaixo dos princípios da palavra, para a gente ver a transformação dela no colégio, nas notas, no comportamento com os pais. Uma coisa interessante é que esse menino, ele tinha um problema de medo de água, né, e ele se agarrava na piscina, tinha muito medo, tinha pavor de água, e hoje é um menino que vai para a praia, já pega onda, já surfa, então também na questão esportiva desenvolveu, né, e... Além de outras histórias, a gente pode falar de várias, né, mas esse menino a gente pode ver, assim, que... Às vezes um simples fato de a gente passar tempo com eles, né, a gente apresentar um esporte para eles, isso muda a vida deles, né, para a gente é algo tão simples, né, faz parte do meu cotidiano como surfista ir toda semana para a praia, mas para eles é uma coisa mais rara, e uma coisa assim tão simples tem feito a diferença na vida deles, tem feito eles se afastarem das drogas, tem feito eles se afastarem da criminalidade, e procurar um caminho mais correto perante Deus e a sociedade. A gente está aqui para servir, né, essas crianças, esses adolescentes aqui, e na verdade, quem acaba recebendo, quem acaba tendo benefícios somos nós, né, de estar ajudando eles. Eu mesma, para ter uma ideia, quando eu comecei no projeto, eu não sabia nadar, não sabia surfar, né, e em decorrência do projeto que eu precisei ajudar as crianças na piscina, então eu fui buscar a minha propriedade nessa área, né, então eu fui aprender a nadar, fazer natação, comecei a fazer natação, né, estou aprendendo, estou com a galera surfando aí, então, para ver, além de eu estar curtindo com eles, eu também estou curtindo bastante junto. A gente busca a família para eles estarem perto da gente também, né, para também até ter um feedback de como que é as crianças, como que está indo, se está sendo legal o retorno em casa, né, porque como a gente não está dia a dia com eles, então esses encontros, esses eventos é legal para isso, sabe. Até para eles também, né, ter uma segurança a mais, com quem que os filhos deles estão, né, quem são as pessoas que estão cuidando dos filhos deles e ter tempo precioso que eles dão aqui para os filhos deles estarem com a gente. A criança para participar do projeto, então, a idade é de 10 a 14 anos, ela pode entrar com 13 ou 12 anos, mas a gente prefere as crianças desde os 10 anos já para ela ter um ciclo com a gente, né, e tem que estar estudando, né, tem que estar estudando, tem que estar com nota boa, nota azul, a gente acompanha as notas deles, todo bimestre a gente pega boletim, requisito para continuar participando, participar de todas as atividades, né, só são permitidas duas faltas por semestre, sem justificativa, então a gente cobra bastante a participação deles, a presença deles aqui, é avaliado pontualidade, mas o requisito básico mesmo é estar estudando, estar com nota boa, né, e não estar faltando das aulas. A gente tem necessidade nesse momento de roupas de borracha, então se alguém quiser participar da doação de uma roupa de borracha para o surf, é super bem-vindo, a gente está arrecadando, de alguma forma, a gente já conseguiu quatro ou cinco roupas agora, mas a gente já falta mais cinco, então é um desafio para a gente, como todo mundo é voluntário, a gente oferta e tal, então não tem, assim, um recurso que entra todo mês para a gente estar aplicando no projeto. Uma outra forma de ajudar também, ainda financeiramente, é quando tem os bate-voltos para a praia, a gente tem um custo mais ou menos de 800 reais para levar as crianças, pagando van, almoço, lanche para elas, tudo o que a gente precisa de estrutura, e além disso tudo, é para ajudar aqui como voluntário, né, as pessoas podem ajudar sendo, é um requisito para ser voluntário aqui, nós sermos membro da Igreja Gola de Neve em Curitiba, estar frequentando uma célula seis meses, estar acompanhando ali a igreja, mas é para conhecer o projeto, todo mundo está convidado, e é isso, acho que as formas básicas de ajudar é financeiramente, e também estando aqui, passando um tempo com essas crianças, dedicando um tempo de conversa com elas, de estar realmente compartilhando aquilo, as suas experiências de vida, aquilo que você tem vivido, para abençoar a vida das crianças também, né. Aplausos 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 Aplausos